Música Menos professor e a escola secundária geral número 01, balcão, B.S.I.C. Fulano-Ruana. A Rússia Fulano-Janeiro ou Fulano-Fevereiro, Tinha-ne processo de ensino-aprendizagem. O seu escola secundária geral número 01, balcão, Lado um efetivo. Também menos professor, estudante, tira lamentar a situação do seu ministro da Educação e a obter solução. A minha estudante é a escola secundária, zero a zero um bocal, a rua laboralizada em fulano de janeiro, hoje em fevereiro, a minha estudante é a vida para a educação, também os meios de professores. A minha estudante é a cara que os governos, parte do Ministério da Educação, a sua interesse para os problemas, René. A minha estudante é a educação gratuita, mas a minha estudante é a vida para a educação. A minha estudante é a cara que os Ministérios da Educação têm que ir ao recrutamento de professores contratados com o alaís. O Ministério da Educação tem que ir à qualidade de educação de professores de janeiro. O Ministério da Educação tem que ir ao que a vaga da juventude de janeiro, remata-se na escola superior, baseada na faculdade de educação. O Ministério da Educação tem que ir ao formar para o formamento da escola secundária, zero a zero um bocal. A estudante se irá ser a libra mal, quando a alaís é o Ministério da Educação, vai ir à solução do problema. O problema é que a alaís é essa reação, é que a minha alaís é a conferência. A minha semana, hoje, há estudantes que estão aqui na faculdade, não retos professores que a matéria, há estudantes prontos à alaís é a solução. A demonstração é o Ministério da Educação. A tem preocupação, né? O diretor da escola, Zé Clementino da Silva, reconhece, dá um processo aprendizagem, claro donativo, também menos professor. Durante o curso de aprendizagem, o processo de aprendizagem também tem falta de professores. Em termos de sessão de humanidade, a professora é muito importante. Também a preocupação dos estudantes são muito importantes para o Instituto de Educação Municipal, e o Ministério também tem que abrir a solução para o problema. Escola Secundário Geral, número 1, Bawkow, resiste estudante Rihung Idaresin. Professor Nabe Ativu Hela Hamutukat Nulu, no professor Sanur Resinen, maku-labele continua anorin tambah contrato remataona. Feliciano Venansi Belo, ZMN.